Eu queria falar um pouquinho sobre o MetaHumanCreator, ele é um software baseado na nuvem, você acessa ele pela nuvem, ele foi lançado há pouco tempo, ele é uma ferramenta para a criação de seres humanos com fotorrealismo digital, o cabelo, as roupas, os olhos, ele tem um nível de complexidade de detalhes que nunca foi visto antes e a facilidade de se criar isso, você não precisa saber programação, ele é um software que para mostrar a capacidade do software de processar em tempo real transformações em 3D que você pode fazer em um modelo humano e as aplicações disso são inúmeras, a princípio a Unreal é uma empresa que praticava, fazia jogos de videogames para múltiplas plataformas, mas ela é tão poderosa que ela está sendo usada para arquitetura, inclusive no cinema, ela está sendo usada com outras finalidades que não só o entretenimento e há pouco tempo eles lançaram esse site onde você pode acessar e brincar com rostos humanos a partir de alguns modelos prontos e você pode fazer transformações detalhes da cor da pele dos olhos de detalhes na íris do tipo de cabelo da cor e são detalhes que afetam pequenos detalhes na formação óssea do rosto sabe você pode criar coisas incríveis com isso né a ideia que isso tenha futuras aplicações para não só videogames mas imagina você tem um modelo um modelo virtual que pode apresentar um vídeo para você entendeu é com fotorrealismo né você não vai precisar mais contratar um modelo enfim é a evolução digital que tá chegando para transformar a uma indústria aí para transformar é tem transformações que a gente não consegue nem prever ainda mas algumas coisas já são podem ser estimadas aí né as utilizações disso e é muito interessante eu queria falar um pouquinho sobre isso e aí dizer que ela pode ser acessada na unrealengne.com barra meta human creator e aí